Música Gente passando no canal para mais um vlogão informativo do dia Passando para informar a vocês sobre os novos conteúdos do canal Data e hora que eles vão ser publicados Mas sendo que o nosso canal tem vídeo novo hoje né Todos os dias às 4 da tarde E pela manhã vocês já ficam sabendo né As novas boas aí do canal para o próximo mês Data e hora que eles vão ser publicados Eu estou vindo com mais uma receita gente Olha que lindo De sabonetes que não entrou uma gota de água São as novas criações do canal Sabonetes mais duras aí de todos os tempos do canal Para vocês que não mexem com soda Esse conteúdo vai ser publicado gente Dia 11 de outubro às 4 horas da tarde Mas no momento que o vídeo entrar no ar Olha que lindo O link da receita vem para cá Para vocês né Para correrem fazer 30 dias após o vídeo entrar no ar Mas sendo que todo dia não tem como a gente publicar né Todos os conteúdos em um único dia Não é permitido Então é sonho para vocês que não mexem com soda Essa criação Essa outra criação aqui também Essas aqui são duas receitas né A base de amido de milho E fazendo ó Como que está Pedra Sabonetes viraram pedra Mais uma criação também Que não entrou uma gota de água Totalmente ecológica Olha aqui Usando casca de Pó de casca de fruta Vocês vão se apaixonar Então é muita receita mesmo gente É batendo em cima para ajudar mesmo vocês Esse aqui é o pato gel caseiro Vocês vão se apaixonar Que está pouco que eu dividi né São quatro banheiros Eu coloquei a receita em quatro bombinhas dessa Espuma muito para limpar mesmo Esse aqui é um gel removedor gente De ferrugem Também próximo mês Então assim É cada conteúdo que vocês vão falar Nossa Vânia Era o que eu estava esperando E tudo sem soda Tudo que está aqui nenhum tem soda Então é assim Fez hoje né Com três dias pode vender Mesmo que não entrou água Eu prefiro que deixe três dias Para ficar aqui ó Nesse formato Olha que lindo Esse aqui está secando Vânia está secando Não está com o mesmo barulho Porque tem que passar três dias Para ficar no mesmo Na mesma sequência Com três dias pode plastificar gente Vender Ou ser usado né Mas vocês vão se apaixonar Agora você chegou no que a gente queria A gente queria um sabonete Que ficasse igual do mercado né Aí outra coisa gente Esse aqui já está com tempo E não está plastificado Não murcha Não entrou água Porque todos os outros Dão uma murchadinha É normal Mas aqui não Se quiser colocar tudo Guardar na caixinha E tampar pode Agora se quiser plastificar também Como eu falo para vocês Vocês sabem que o site MVM é em parceria Com o canal Das forminhas né Tudo que Essas forminhas que eu usei Que é do site Vânia eu não tenho Eu vou colocar onde Caixinha de suco Caixinha de leite Pote de iogurte né Tudo dá certo Para colocar receita Não é porque você Não tem as forminhas Não tem condições No momento que vai ficar Sem fazer as receitas Do canal O canal passa Todas as possibilidades Você tendo panelas Você não tendo panelas Você vai fazer No mesmo formato Todas essas criações Aqui foram feitas No frascão Para passar possibilidades Vocês sabem Que eu tenho Todas as panelas Corretas E estou vindo Com essas possibilidades Para vocês Que não tem as panelas Para fazerem Olha que lindas Forminhas do site Vou mostrar Alguns modelos Aqui para vocês De repente Vocês entram lá O modelo não está É porque está chegando Esse aqui eu usei Para essas formas Olha aqui O modelinho de favo de mel Forminha nesse modelo Eles avisam lá Tem dois números De whatsapp Vocês podem deixar Uma mensagem Que eles vão te avisar Assim que Chegar as formas Olha isso Sendo que tem Toda a linha de essência Por antes Profissional Que nem Todos aqui Estão usando os corantes Nem soda Nem água sanitária Nada A baixa cor Olha que linda Esse aqui virou O meu xodó Gente Da corujinha E essa aqui É que Dessa receita Que eu estou mostrando Para vocês Que eu usei Olha que lindo E os corantes Então é possibilidade Então é possibilidade Para renda extra Mesmo Sendo que tem Já tinha a Vânia Rolando A língua Laurio Tudo Tudo A soda cáustica As panelas corretas Tem tudo Tá bom Se não se inscreveram Visita como Vânia Aventura Leandro E embaixo Gente Aqui está O contato comercial Do canal Mais meus amores Fiquem com Deus E aí